Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim, Eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você pegar alguns versículos antes, os discípulos estão completamente atordoados. Eu não sei se isso parece com a sua vida, mas existem épocas da nossa vida que a gente fica completamente perdido emocionalmente. A gente perde um pouco a fé, porque as situações parecem que vão nos engolir. A gente não tem certeza do próximo passo. A gente fica confuso em relação ao que a gente acha ou sente sobre as pessoas. Por exemplo, você começa a gostar de alguém, eu gosto daquela pessoa, de repente você não gosta mais. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, na amizade, na admiração de uma pessoa com quem você aprende. Vale num relacionamento sentimental. As confusões emocionais do ser humano são muito grandes. As confusões emocionais na nossa vida são muito grandes. Elas sempre estão nos cercando. De uma forma ou de outra, a gente sempre está com dúvida. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que eu estou fazendo o bem para Deus? Será que eu era para estar aqui mesmo ou em outro lugar? Será que esse trabalho que eu tenho é o que Deus tinha para mim? Será que isso tem a ver com o meu futuro? Será que essa pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa realmente que Deus tem para mim? A gente está sempre em confusão mental, sentimentos negativos, dúvidas, questionamentos. Ou seja, o ser humano está sempre numa espécie de perdição emocional, onde a gente não se centra, onde a gente não consegue se equilibrar de verdade. Se você pegar, por exemplo, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 38, Jesus diz assim, por que vocês estão perturbados? Preste atenção que é no mesmo capítulo, é na sequência do versículo principal de hoje, que é o 49. Jesus fala, por que vocês estão perturbados? Eu não sei quantos de vocês já se sentiram perturbados. Aqui não está falando de gente do mundo, aqui não está falando de ímpios ou de perdidos, aqui está falando de discípulos. Jesus está falando com os discípulos, com quem andava com Ele. Então, se você anda com Jesus, se você ama a Deus, essa palavra de hoje à noite é para você. Porque Jesus falou, por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? São duas perguntas que Jesus faz para os discípulos, para quem andava com Ele todo dia, para quem caminhava com Ele. Por que você está perturbado? E por que você está pensando nessas coisas absurdas? Eu não sei quantos de vocês já tiveram pensamentos absurdos, do tipo, Deus é melhor me levar. Do tipo, Deus não existe. Do tipo, eu estou enganado quanto ao meu chamado, não é possível que eu tenha que sofrer tudo isso para viver o meu chamado. Mas os discípulos estavam perturbados e estavam subindo pensamentos absurdos ao coração deles. Mas também não era para tanto, porque eles estavam passando por mudanças extremamente radicais. O mestre que andava com eles e estava pregando e discipulando e fazendo milagres, tinha acabado de morrer. Eles estavam vivendo uma ressurreição que muitos não tinham certeza no caminho de Emmaus. Aqueles dois discípulos falam com Jesus que estava no caminho. Estão dizendo. Ele não afirmou. Eles falam o seguinte, está rolando uma informação que eles ressuscitaram. Dizem que as mulheres viram. Ou seja, eles estavam duvidando da própria ressurreição. Pessoas que andaram com Jesus. Estavam perturbados, estavam em dúvida, estavam confusos emocionalmente. Versículo 39, depois que ele faz as duas perguntas. Vê de minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vê de, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles ainda não acreditando. Por causa da alegria. Eles ficaram maravilhados. E disse-lhes. Tem-lhes aqui alguma coisa para que comer? Então, peraí. Dois versículos antes eles estavam perturbados. E com pensamentos absurdos. Dois versículos depois. O que é semelhança com a sua vida é mera coincidência. Dois versículos depois. Ou seja, dois minutinhos depois. Eles já estão sem fé por causa da alegria. Não é porque da tristeza, não. Porque agora eles ficaram muito felizes. Porque começaram a perceber que realmente Jesus ressuscitou. Jesus começou a mostrar a mão. Jesus tem que provar para quem andou do lado dele que ele existe. É. Porque ser humano, sendo discípulo de Jesus ou não, é ser humano. É só entrar numa dificuldade que já começa a duvidar. É só entrar num problema financeiro que acha que Deus não é mais provedor. É só entrar numa enfermidade que acha que ele não é mais Jeová, Rafa, o Deus que cura. É só entrar numa peleja, numa guerra, seja espiritual ou num confronto com uma pessoa que já acha que ele não é mais o Senhor que te blinda, que te protege. Jeová, Shalom, Deus da paz. Os discípulos não eram diferentes de nós porque eram seres humanos. Então, apesar de terem andado com o Senhor, durante três anos e meio dormido, tomado o café da manhã, participado dos milagres, eles estavam perturbados, confusos emocionalmente. E agora eles estavam sem fé por causa da alegria. Eles estavam tão animados que não acreditaram. Tem vezes que você não acredita porque está perturbado. Tem vezes que você não acredita porque está maravilhado. Você está impressionado. Tem vezes que os acontecimentos ao teu redor te impressionam e você perde a fé. Isso é terrível também. É com esse tipo de pessoa que Jesus vai dar a ordem do versículo 49. É com esse tipo de ser humano, nesse nível de confusão emocional, nesse nível de fé, nesse nível de ficar impressionado com as coisas, que Jesus fala para eles aqui no 49. Eis que vos envio a promessa. Ou seja, eu não mudo minha promessa porque você mudou teu comportamento. Eu não mudo a minha palavra porque você não quer acreditar. Se o homem for infiel comigo, eu, o Senhor, permaneço fiel. Eu não mudo porque você mudou. Eu não erro contigo porque você errou comigo. Eu não me vingo porque você faltou, prometeu e não cumpriu comigo. Eu não faço como um homem faz. É isso que Deus está falando. Eu vou manter minha promessa. Eu envio minha promessa. Ficai. Mas aí ele dá uma ordem que é bem imperativo. Ficai. Não é se possível. Olha, se der. Se Deus tocar no teu coração. Não, não é isso não. É uma ordem. Ficai, pois, em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade onde estavam os holofotes. Era uma cidade onde tudo acontecia. Era a cidade espiritual mais importante. Até hoje é. Mas também era a cidade onde as grandes perseguições aconteciam. Presta atenção. Os fariseus que perseguiam Jesus estavam em Jerusalém. A ordem que veio para prender, para matar Jesus, veio de Jerusalém. Ou seja, no mesmo lugar onde está o holofote da tua promoção, também está o sangue. Aquele sangue nos olhos da perseguição. Então, quando Deus manda você ficar num lugar, a primeira coisa que você tem que entender, para quem quer anotar, não vai ser fácil. Porque esse lugar pode te promover ou pode te abater. Vou repetir. Quando Deus manda você ficar num lugar, não vai ser fácil. Porque esse lugar pode te promover ou pode te abater. Eu lembro que, há alguns anos atrás, quase dez anos atrás, eu estava numa instituição e fiquei ali por alguns anos. Nessa instituição eu passei por muitos problemas emocionais, porque eu queria a aceitação dos líderes e eles não me aceitavam, pelo menos não do jeito que eu imaginava que poderia ser aceito. Eu não era tratado do jeito que eu imaginava que deveria ser tratado. Por muitas vezes fui colocado de lado. O ser humano, ele por ter necessidade de aceitação, ele não consegue lidar com a rejeição. Quando você se sente rejeitado, você acaba fazendo coisas que uma pessoa comum não faria. E nesse lugar, eu buscava aceitação, mas era rejeitado. Eu buscava um espaço, mas não tinha espaço. Eu fui envergonhado muitas vezes. Eu fui cobrado injustamente muitas vezes. Eu fui acusado de coisas que eu não fiz nesse lugar. Então eu fiz uma oração simples. Senhor, me tira daqui. Eu vou sair daqui. E era uma madrugada e Deus falou comigo, Fica aí. Fica aí. Porque existem lugares que Deus coloca para ser a lixa do teu chamado. Existem lugares que você jamais funcionaria se não fosse ali. Com toda a dificuldade, com toda a perseguição, os fariseus que perseguiram Jesus estavam ali, no mesmo lugar que Jesus mandou os discípulos ficarem. Existem lugares que você nunca vai amadurecer se não apanhar ali. Tem que apanhar ali. Os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam sem fé, estavam maravilhados. E Jesus, em vez de falar, vai começar o ministério. Agora não começa a anunciar não, não. Fica aí. Fica aí. Porque é aí que vocês vão apanhar o suficiente. Que o ser humano, ele precisa apanhar na vida. É você que está reclamando. Eu só estou apanhando. Ué. É assim que funciona. Você não entendeu a vida ainda? Está com 40, 50 anos e ainda não entendeu que a gente só cresce apanhando na vida? Quando tudo está bem, a gente não cresce. A gente desfruta. É quando o dinheiro falta no bolso. É quando o diagnóstico chega. É quando as pessoas começam a perseguir. É quando o hater ataca. É quando a coisa começa a ficar apertada que você começa a crescer de dentro para fora. O que Deus faz é te colocar num lugar que te faz crescer de dentro para fora. É isso que Deus faz. Ele pega discípulos imaturos, confusos emocionalmente, cheios de dúvidas, sem fé, como a gente é, e bota num lugar. Para que esse lugar seja uma lixa para os nossos próximos passos. Deus, se você ainda está no lugar, é porque você não está pronto para ir. Anota isso aqui. Você vai entender no decorrer da mensagem. Se você ainda está no lugar, se você ainda está no lugar que Deus falou, fica aí, é que você ainda não está pronto para ir. Se você ficasse três anos e meio morando na mesma casa que Jesus, pessoalmente, sendo mentoreado, sendo aluno de Jesus, você fala, estou pronto. Ninguém vai pregar como eu. Ninguém viu o milagre como eu vi. Pedro vai falar, eu dei passos sobre o mar. Cada um aqui ia contar uma vantagem diferente. Cada um aqui ia se achar mais preparado do que o outro. Ainda assim, quando Jesus estava subindo ao céu, Ele não enviou ninguém. Ele falou, fica em Jerusalém. Porque existem lugares que você precisa estar último treinamento antes do envio. E como é que você sabe que você está no lugar que é o último treinamento antes do envio? É quando está muito difícil de superar. Eles tinham duas dificuldades. Jerusalém era um lugar de opressão e perseguição dos fariseus, dos saduceus e toda a equipe religiosa. E Jerusalém também era um lugar de holofote. Os maiores pregadores pregavam ali. Então, eles estavam numa situação em que eles poderiam ser promovidos ou abatidos. Você reconhece que o lugar é o lugar onde Deus mandou você ficar como naquele mesmo lugar você pode ser humilhado ou exaltado. Naquele mesmo lugar você pode ser promovido ou abatido. Ou seja, as duas opções estão ali. Se as duas opções estão ali, você está no lugar certo. Tiago, mas é que eu não estou aguentando. Tiago, mas é que eu não estou conseguindo mais não. Tiago, hoje eu eu trabalhei o dia todo, fiz um monte de coisas e depois eu fui fazer exercício físico antes de vir para cá. E aí o personal trainer, por causa das restrições do Covid, foi lá em casa, eu não pude ir à academia. Ele me passou um exercício. Botou uma corda aqui, eu fiquei fazendo aquele teste de resistência. Teve uma hora que eu falei, não estou aguentando mais. Ele falou, então você decide agora. Toma a decisão. De largar Obrigado, querido. De largar o exercício. Ou de forçar mais um pouco e sair com o resultado que você espera. Porque para ter o resultado que você espera, você vai ter que fazer coisas que não gostam. Por exemplo, para você ficar magro, esbelto, você que está lutando contra o peso, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Eu não gosto de comer brócolis, salada, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de nada disso. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho o resultado que eu quero. Na vida espiritual, a mesma coisa. Nem todo mundo tem prazer em orar, em fazer jejum, em vir à igreja, em ter horas na presença de Deus, mas sem isso, você nunca vai ter resultado espiritual. Existem lugares que são incubadoras, por mais que seja um lugar de pressão, por mais que seja um lugar de perseguição, são incubadoras espirituais para o teu futuro. E Jerusalém era exatamente isso. quando os discípulos acharam que não estavam aguentando mais. Jesus dá o tempo de sair. Qual era o tempo? Até que, até que, sejais revestidos de poder. O quê? Os homens que conviveram três anos e meio com Jesus não tinham poder suficiente ainda? Tem gente que vem um culto na igreja e acha que já está poderoso para pregar. Tem gente que fez um dia de jejum e acha que está santificado para a vida toda. Os discípulos ficaram três anos e meio com Jesus e ainda tiveram que esperar em Jerusalém até que viesse o poder do alto. Nem todo mundo que convive com Jesus tem o poder do alto. Nem todo mundo que teve experiências com Jesus como os discípulos tiveram está revestido do alto. Está revestido de poder. Nessa instituição que eu fiquei eu passei por algumas humilhações por algumas pressões e eu lembro exatamente o dia que eu recebi uma palavra profética de que era um pregador de fora internacional nessa época e ele me deu uma palavra profética que eu iria pregar em muitos lugares. Eu não pregava nessa época ele falou assim você vai pregar em muitos lugares. prepara porque Deus vai te levar eu vejo você em avião seu passaporte e começou a profetizar um monte de coisa e eu cheguei todo feliz e falei com o líder daquela instituição olha eu recebi uma palavra qual é a palavra? A palavra é que Deus vai me levantar como um pregador e eu vou pregar em muitos lugares e ele virou para mim e falou assim é pode ser até em muitos lugares mas aqui não vai ser. Eu falei pronto agora eu tenho sinal para sair desse lugar humilhado não quer me dar chance ninguém vai frear meu propósito. a Bíblia não diz que você tem que sair quando alguém estiver freando seu propósito a Bíblia não diz que você tem que sair quando você se sentir humilhado a Bíblia não diz que você tem que sair quando você não está aguentando mais a Bíblia diz que você tem que sair até que você seja revestido de poder. Se você não tem poder do alto você não está preparado nem para ir ali na esquina quanto mais para sair do lugar que Deus te plantou. Às vezes você está numa empresa e está achando que ali não é oportunidade de crescer quem disse que Deus quer que você cresça agora? Ele ainda quer te deixar mais cinco anos no processo para quando você crescer não destruir sua família não perder todo o dinheiro que conquistou não largar o chamado por causa da vida empresarial e etc, etc. Então não pensa que vai ser no teu tempo como os discípulos queriam não pensa que vai ser do teu jeito como os doze queriam vai ser no tempo de Deus até que Ele te revista do alto até que venha poder do alto e caia porque só assim você vai estar preparado para enfrentar o que tem lá fora se você acha que está difícil no lugar que você está imagine você lá fora sem poder do alto você acha que eu estou vivendo o que eu estou vivendo por causa de que? porque eu falo bem? porque eu sei usar internet? ah não seja inocente quantas pessoas falam melhor? quantas pessoas dominam muito mais o mundo digital? quantas pessoas conhecem muito mais a Bíblia e a Teologia do que eu? só que eu fiquei na Jerusalém que Deus mandou eu ficar até que eu fui revestido de poder eu lembro que eu estava no meu quarto com a minha esposa chorando numa madrugada e naquele dia caiu o poder sobre nós naquele dia Deus nos visitou o Espírito Santo me invadiu de uma forma diferente e Ele me mostrou o que eu estou vivendo hoje então chegou a hora chegou a hora do envio então eu falei Deus me direciona porque eu preciso ser enviado e sabe uma coisa que eu percebi que quando Deus quer te tirar de um lugar você não precisa pedir para sair Ele mesmo te expulsa um dos maiores ensinos que eu posso te dar hoje nessa noite é se é de Deus você não vai precisar sair ah eu vou sair dessa empresa que eu não estou aguentando mais fica tranquilo se for de Deus vão te mandar embora eu vou sair desse grupo aqui de negócio eu não aguento fica tranquilo não vão deixar você entrar no próximo negócio porque quando é de Deus Ele te tira Ele te envia a Bíblia diz plantados na casa do Senhor florescerão uma árvore não pode se desplantar Deus é quem desplanta e planta onde Ele quiser então o segredo de esperar no Senhor é não tomar nenhuma atitude até que Ele te revista do alto de poder e te coloque no lugar onde Ele quer um monte de gente com talento não está florescendo porque se desplantou e quis ir para onde quis um monte de gente com habilidade com dom com ministério com chamado é que não é para mim não como se você fosse o dono do mundo e soubesse o que é bom para você como se você tivesse visto o teu futuro e soubesse como vai ser lá na frente Deus que te viu lá na frente Ele sabe até quando eu não estou aguentando mais Ele sabe até quando você aguenta e tem mais quanto mais você aguentar mais resultado você vai ter é no exemplo de hoje eu estava lá na cordinha ele falou Tiago você pode parar não tem problema mas quanto mais você aguentar mais resultado você vai ter quanto mais você continuar mais resultado você vai ter e eu comecei a pegar força a carne estava tremendo doido para parar estava cansado ele falou isso é bom eu estou sufocando isso é bom quer dizer que o batimento cardíaco está acelerando seu metabolismo quer dizer que você vai perder peso aí eu vou continuar o que você está chamando de sofrimento Deus está chamando de lixa de preparação para os próximos passos você não está no lugar errado você está no quartel general você está no treinamento é muito difícil chegar um soldado em casa e falar que delícia acordei 5 da manhã tomei uma bronca do sargento aí dei uma corrida de 2 horas no quartel tive que fazer treino e me botaram para lavar não sei o que no sol tive que capinar que delícia nunca vi alguém meu pai é militar nunca vi isso mas ele sabe que se não fizer isso não tem o resultado que ele quer a promoção que ele espera quer ser promovido faz o que precisa ser feito porque quem não é promovido é abatido ninguém fica estático se você não for promovido você vai ser abatido então cuidado com as suas emoções que por causa da confusão emocional como os discípulos estavam aqui atordoados porque eles estavam sem fé ao mesmo tempo maravilhados essa confusão podia fazê-los sair de Jerusalém antes do tempo eu convivi com Jesus eu estou indo fui vou pregar o evangelho e não era a vontade de Jesus naquele momento teve vezes que Paulo tentou pregar e a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar fazer o mal não é de pecar ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar porque até coisas que são espirituais talvez não seja o tempo de fazer então ficar na Jerusalém que Deus mandou você ficar fica na aliança que Deus te colocou fica no lugar porque é ali que você está sendo treinado lixado até que sabe uma das coisas que eu mais agradeço a Deus desse líder não ter me deixado pregar naquela época naquela época já tinha Youtube já tinha internet e eu não pregaria como eu prego hoje então teria um monte de vídeo meu na internet como a gente diz no popular nada a ver e uma vez na internet não se tira mais já era então tem coisas que Deus não está te podando ele está te protegendo não é a hora repare comigo Jesus viveu 33 anos na terra e só 3 anos ele produziu foram 30 anos de treinamento para 3 anos de exposição tem gente que quer inverter a ordem de Jesus quer treinar só 3 aninhos 3 meses 3 dias tem gente que vai num congresso de um dia de dois dias de um domingo e fala Deus me chamou estou pronto Jesus o filho de Deus ficou 30 anos esperando o tempo certo até que ele foi revestido e falou chegou a minha hora mas o que aconteceu quando eu fui revestido de poder aí a partir do momento que eu fui revestido de poder eu não fui enviado pelo meu talento eu não fui enviado por um dom eu não fui enviado pelo que eu acho eu fui enviado pelo poder de Deus então quando alguém bate de frente não bate de frente com o Tiago bate de frente com o poder que me colocou aqui quando alguém toca já não toca no Tiago toca no poder que está me usando essa é a sua garantia anota isso a minha garantia de futuro é ser enviado pelo poder que vem do alto e não pelo que eu quero e não pela minha vontade e não pelo meu dom ah eu sei fazer eu vou lá tentar vai lá você pode ter um mês dois meses de êxito de sucesso mas você não está blindado mas você não tem garantia porque o espírito o poder que vem do alto é o que garante o teu futuro é o que vai acontecer e o que vai acontecer é o que vai acontecer